Dance se souber Tá pra poder rolar Quem é tu pra ver Vai, vai Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai, olha essa situação Pra acabar teu cumbunão Tá de volta na parada Que esse é o hit pras meninas Que vai pra periferia Arrastar na linha Elas querem jogar Achar que eu não sei Esse seu golpe não é Passar pro mundo da primeira vez Tá com a raba em mim Tá com a raba em mim É bola ali Obrigado.